Senhor Presidente, senhores vereadores, nesta tarde eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a doutora Sandra Krieger, que foi uma das representantes da OAB de Santa Catarina e a única catarinense a participar da elaboração do novo Código de Processo Civil. Eu acho, tenho certeza, que é algo que ficará marcado na sua vida, e no seu currículo, principalmente. Parabenizá-la. Parabenizar também o doutor Fernando, nosso novo presidente da FAEMA, desejar êxito à frente daquela pasta. Sabemos da complexidade que é, em virtude do Código Florestal, nós temos aí uma situação ambiental na nossa cidade muito complexa, em virtude do próprio Código, em virtude de nós vivermos aí num vale, num amaranhado de ribeirões, rio e córregos. Espero que ele consiga, juntamente com a sua equipe, com os servidores, fazer com que as licenças ambientais saiam, as licenças de operações sejam executadas, para que a nossa cidade possa andar. para doar para o conselho da palavra, se assim o presidente permitir, ao vereador Ivanatos. Logo depois do aparte do vereador Ivanatos, também peço a parte e a vossa excelência. Ouvimos em aparte o vereador Ivanatos. Não tenho certeza, vereador Célio Dias, tenho absoluta certeza de que foi uma ótima indicação, é um profissional com plenas capacidades de exercer com dignidade, com conhecimento de causa, aquele posto. Eu poderia deixar de agradecer tudo pelo que fez o Nauma, no tempo que ficou à frente da FAEMA, trabalhou com compromisso, com dedicação. Eu tenho certeza que a saída do Nauma da FAEMA foi por uma questão política, e não por qualidade profissional. Sai um bom profissional, entra um bom profissional, e a FAEMA continua em boas mãos, vereador Célio Dias. Obrigado, vereador. Faço das suas palavras a minha também. O Nauman foi um grande presidente, uma pessoa que teve seus problemas lá internos, mas que, com certeza, deixou marcada a sua passagem por aquela fundação. Vereador, me concede a parte? Concedo a parte, vossa senhora. Obrigado, vereador Célio Dias. Quero só fazer cor do seu pronunciamento, também aqui, parabenizando o Fernando Leite pela indicação à presidência da FAEMA, destacando que eu já tive a oportunidade de participar com ele do lançamento da Semana da Água na nossa cidade, e de ouvir dele as suas intenções, seus objetivos, frente àquela fundação. E confesso que fiquei bem otimista, e creio que vamos ter bons resultados e nós vamos ter grandes ações nas quais ele pode colaborar para o crescimento da nossa cidade e na preservação ambiental do mesmo modo. Presidente, me permite, e também concedo a parte, vereador Marco Antônio. Ouvimos em a parte, vereador Marco Antônio. Vereador Célio Dias, eu quero também cumprimentar a vossa excelência pelo pronunciamento, e tenho certeza absoluta que o Fernando fará um grande trabalho à frente da FAEMA, é um funcionário exemplar, e também não poderia deixar de agradecer ao João Nauma, do qual tive também o prazer de ser companheiro de secretariato, e que também, dentro do seu trabalho, prestou bons serviços à FAEMA e à cidade de Blumenau. Mas estou muito feliz com a indicação, e tenho certeza que o novo secretário da FAEMA fará um grande trabalho à frente dessa importante pasta aqui em Blumenau. Obrigado, obrigado, vereador Marco Antônio, obrigado, presidente. Também, senhor presidente, gostaria de fazer um pequeno relato sobre a minha ida à Brasília na semana que passou, onde tive, juntamente com o deputado Jorginho Mello, na secretaria, no Ministério, no Ministério das Cidades, também participei da reunião da Comissão Especial da Mica e Pequena Empresa, onde o deputado Jorginho Mello recém foi empossado como presidente. Tomei conhecimento dos projetos que estão sendo mais aprovados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, até para ver se existe a possibilidade da nossa Guarda Municipal adquirir parte desses recursos. participei da reinstalação, isso no dia no dia 19, da reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Uma comissão, uma Frente Parlamentar que fez um debate muito forte nessa questão, e é uma questão que está na pauta aqui da nossa cidade. Hoje, o vereador Zeca Bombeiro e o vereador Veneza mostraram aqui para ilustrar os seus debates a questão do trânsito, da violência no trânsito. Essa palestra que eu participei no dia 19, teve vários palestrantes que colocaram da preocupação e do futuro, inclusive, da saúde financeira financeira da nossa Previdência Social. Com o número de pessoas que estão justamente na idade produtiva, vereador Lazarinho, e que estão inválidos ou que estão vindo a morrer no trânsito, e com isso o INSS, a Previdência Social tem que pagar indenizações, e justamente vai aumentar o debate para cobrar daquele causador, o culpado pelo acidente, já tem, inclusive, na verdade, decisões no judiciário, mas a tendência é que essa frente crie um projeto de lei para fazer com que isso ocorra na prática. Concedo a V. Exª, vereador Marcelo Lanzarinho, uma parte. Ouvimos a parte, vereador Marcelo Lanzarinho. Vereador Célio Dias, realmente nós temos discutido muito isso aqui, aqui na Câmara, a cidade vem discutindo essas questões relacionadas ao trânsito, o que a V. Exª trouxe aqui é um dado muito importante, essa conta todos nós pagamos, são pessoas jovens, mutiladas, alguns inválidos e acamados para o resto da vida, leitos de UTI que acabam precisando ser disponibilizados para essas pessoas que permanecem lá internadas por muito tempo, nós precisamos realmente tratar isso de forma correta, de forma séria, porque já virou realmente uma questão de saúde pública os problemas do trânsito no nosso país. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. A deputada Cristiane Iared, que é representante das entidades das vítimas de trânsito, colocou um cenário muito preocupante. Então, a ida à Brasília foi muito importante e eu gostaria de deixar os senhores vereadores à par dessa situação e também agradecer ao deputado Jorginho Mello por ter junto comigo conseguido fazer com que nós visitássemos o Ministério do Transporte, uma pasta que está sobre hoje, está sobre a administração do nosso partido. Também, senhor presidente, falando, já que nós estamos falando sobre trânsito, eu gostaria que o Ari colocasse uma foto que vai fazer os senhores vereadores voltarem, não na semana passada, na semana retrasada. Vereador Ari, por gentileza, quem não se lembra dessa foto que foi colocada aqui no dia, se não me falem a memória, no dia 11, pelo vereador Zeca Bombeiro, falando da situação, porque lá em cima estaria um agente camuflado nessa passarela e que estaria praticando uma sacanagem. Essa foto, inclusive, se não me falha a memória, vereador Ivan Atos, me corrija se eu estiver errado, Vossa Excelência também mostrou o modus operandi. Só que daí, na terça-feira, isso ele mostrou na quinta, na terça-feira, eu queria trazer umas fotos aqui, uma foto, porque na sexta-feira ocorreu um acidente e adivinha onde? Mostra ali, Ari, na passarela. Na passarela aconteceu um acidente. O cidadão, em alta velocidade, se perdeu e entrou debaixo da passarela. Daquela passarela onde o agente estava camuflado. Nós fizemos, inclusive, pode parar aí, Ari, nós fizemos, inclusive, nessa passarela, fiscalização, porque ali é terrível. Ele entrou debaixo da passarela. Pode continuar, Ari. E, olha a situação do carro. E aí, eu sei que vocês devem estar perguntando, ele morreu? uma hora, o guincho levou para tirar esse carro debaixo da passarela, de tão encravado que ele ficou debaixo da passarela. Aí, eu vou dizer para os senhores vereadores, ele não morreu. Ninguém sabe, o próprio corbombeiro não sabe como ele morreu. Quer dizer, não era o dia dele, eu acho que Deus, naquele momento, pode parar aí. Deus, naquele momento, com certeza, não quis que ele morresse, para aprender a lição e não andar em excesso de velocidade. Aí, infelizmente, nessa madrugada, 100 metros, depois, mostra a fita. Esse carro perdeu o controle, porque vinha em excesso de velocidade, atravessou a via expressa e aquele pano branco que está lá, está o corpo do Anderson dos Santos Oliveira, professor aqui, do José Maurício Corrêa, do José Colégio, Padre José Maurício. Infelizmente, a nossa via expressa, senhores vereadores, ela tem que ser fiscalizada. Esses dois acidentes aconteceram na madrugada, porque eles sabem, vereador César Sim, que o CETERB não está fazendo radar de madrugada. Durante o dia, os moradores, inclusive da via expressa, falam que até o ronco diminuiu dos carros, porque o condutor passa por ali cuidando da velocidade. Então, presidente, mais um minutinho só, apesar dos quatro a parte que eu cedi, um minutinho já está bom. Concedo a Vossa Excelência mais dois minutos para a sua conclusão. Então, eu quero dizer aos senhores vereadores de que o CETERB, os agentes de trânsito, estão fazendo a sua parte para isso não acontecer. Que nós não queremos saber do número de multas. Isso não nos interessa, o número de multas. Até porque, ah, está escondido, não está escondido. qual a lombada eletrônica que está escondida? Nenhuma lombada eletrônica física está escondida. Tem placa 300 metros antes, 300 metros depois, mas, no entanto, no mês de fevereiro, as lombadas eletrônicas, deu 2.431, uma multa na lombada eletrônica. Onde os caras sabem que ali não pode andar. Então, eu quero, até li o artigo do vereador Ivanatos, digo para o vereador Ivanatos que aqueles números do vereador Ivanatos são equivocados. E V. Exª, que foi presidente da Comissão de Finanças, sabe que as contas do CETER, principalmente, passam pela Comissão de Finanças e passaram, pela mão de V. Exª, pelos membros da Comissão de Finanças. Dizer que, parabenizar o Vadinho pelo artigo de hoje, eu acho que o presidente colocou de forma muito muito sábia as suas colocações no seu artigo. E o que nos importa aqui, e eu acho que tem aqui, nós temos que parar nessa casa de fazer um coro contra a máfia das multas, a indústria das multas, porque vocês, no fundo, alguns estão incentivando que aconteça e que continue acontecendo essa carnificina que existe na nossa cidade no trânsito de Blumenau. Então, os números que importam para os agentes e para o CETERB é o número de vidas salvas, é o número de reduzidos, de acidentes que houve desde a instalação dos equipamentos eletrônicos. Seria isso, presidente, senhor vereador. e o número de vidas salvas,